Continuando aqui por essa grande festa, a festa da cidadania aqui na Câmara da Serra, vamos conversar com o nosso amigo aqui, nosso querido Pimentel. Tudo bem, Pimentel? Tudo bom, tudo bom, Gal? Tudo bom. Como é que tá aí, tudo bem? Tudo bem, a Serra, a cada dia que passa, fica uma cidade mais bonita, mais progressiva e a sociedade da Serra é cada vez mais feliz com esse crescimento da cidade. Pimentel, o Show do Gal tá registrando essa festa que, antes de tudo, é uma festa de cidadania, são os títulos que são conferidos, né, a cidadãs que prestam serviço, por alguma razão merece esse título? É, na realidade o que acontece, os serranos amam a Serra, mas aqueles que vieram de outras cidades e aqui se instalaram, né, mantiveram aqui as suas famílias, constituíram suas famílias aqui, nós temos orgulho desse pessoal e nós temos que, mais é o quê? E fazê-los serrano autêntico com esse título, essa honraria, porque eles também ajudaram a construir essa grande cidade. Eu quero que você deixe, então, pras pessoas que estão nos assistindo aqui, uma mensagem pra esse ano novo de 2011 que tá começando, Pimentel. É, que Deus possa iluminar os corações de todos os serranos, né, pra que nós possamos ter um município cada vez mais pujante, onde as oportunidades surgem para todos e que a gente possa realmente, cada morador da Serra, cada cidadão serrano, possa receber as bênçãos de Deus e que possam ter sucesso na sua vida nesse ano de 2011. Tá muito bom, parabéns, sucesso, Domílio Márcio, Anácio. Abraço. Continuando aqui por essa festa, a festa da cidadania, vamos conversar com mais um vereador aqui, que é Pantanal. Tudo bem, Pantanal? Oi, a satisfação tá aqui nesse dia importante aqui pra Serra, né, que é dia do cidadão serrano, o dia que o nosso município passa a ser a capital do Espírito Santo. Então, é uma data importante, a gente tem que honrar esse município, que a gente tem cada dia crescendo mais, e a gente, como vereador, tenta deixar cada vez mais trabalhando mais com a população, sério, pra gente ter uma cidade melhor. Eu vejo que você é um vereador e muito ligado às periferias também, e como é que você se sente conferindo o título? Você já te conferiu três títulos hoje, é isso mesmo? Isso, entreguei três títulos, personalidade distinta da nossa cidade, um engenheiro aqui da prefeitura, que presta um trabalho brilhante, nas comunidades carentes, desenvolvendo a rede de esgoto. Entreguei um título também, nosso pastor da igreja Assembleia de Deus, pastor Desi, outra pessoa que é um conselheiro, não só espiritual não, mas é um conselheiro, um amigo. Então, a gente tem que dignificar essas pessoas, e homenagear pessoas que realmente têm compromisso com o nosso município. Parabéns! Eu quero que você deixe aqui pra nós, aqui, pro povo da Serra, umas felicitações aí pro novo ano, né, do Rio e Onze. Que esse 2011 que está entrando agora seja de muitas alegrias, que as pessoas tenham mais amor pelo próximo, a gente tenha mais paz, nós precisamos de muita paz e saúde, que 2011 seja um ano de grande conquista pra todos nós, serranos e moradores da Serra. Parabéns, sucesso! Continuando aqui por essa festa, a festa da cidadania aqui da Serra, mais um homenageado aqui, qual é o nome? Samir Pablo de Mello Boldrini. O Samir, galera, já é amigo, já é parceiro, a gente conhece de outras datas, e hoje, Samir, acho que está concretizando o seguinte, vira cidadão serrano, é isso? Cidadão serrano, um sonho de já 10 anos. E quem é que conferiu o título? Qual o vereador? O nosso vereador amigo, Salvador de Oliveira. Parabéns! Como você recebe esse título? Fala pra nós. Olha, pra mim é uma alegria muito grande, né, já tem 10 anos que eu trabalho aqui na Serra, que eu moro, e hoje eu estou, assim, realizando um sonho de ser cidadão serrano mesmo, isso pra mim me traz uma alegria muito grande, ser cidadão serrano e fazer parte do crescimento dessa cidade que tem feito diferença no Estado do Espírito Santo. É, você é um dos homens que fazem a parte da política da cidade, você está sendo envolvido, e esse título te confere mais poder ainda como cidadão, com o amor que você tem pela Serra, né? Isso, assim, estou participando dos movimentos de política aqui da Serra, tenho gostado muito, me envolvido muito, e vi, assim, a Serra é uma cidade muito grande, e a gente tem espaço pra trabalhar muito aqui e crescer. E esse título é a concretização disso aí que eu tenho buscado. Ah, muito bom, parabéns! E eu quero que você deixe uma mensagem pra o 2011, que está muito breve se iniciar aí. 2011 vai ser bem melhor que 2010, que Deus abençoe a todos, dê muita paz, saúde, e que, com certeza, Deus conhece nossos planos, e tudo que acontece, acontece com a permissão dele. Feliz ano novo pra todos! Continuando aqui por essa festa, a festa da cidadania, nós estamos aqui na Câmara Municipal da Serra, e vamos conversar com mais um ilustre vereador, que é o nosso querido amigo, boy do INSS, é isso mesmo? Isso mesmo, amigo! Ficou muito feliz a presença de vocês aí, fazendo a cobertura dessa festa maravilhosa que acontece todos os anos, e seria esperado hoje, né? Como foi a presença do nosso governador, Renato Casagrande, o nosso prefeito, o Sérgio Vidigal, e o Sueli Vidigal Graciano, esse grande evento, com esse monte de pessoas que estiveram aqui presentes, a inauguração da nova visão da Câmara, né? Isso aí está sendo inaugurado hoje também. Então aproveitou e coroando esse ano com a Câmara mais bem avaliada do Estado do Espírito Santo pela segunda vez. Fico muito feliz. Eu acho assim de um carinho tremendo o seu apelido, né? Boy do INSS. Você recebe isso como? Como é que você vê isso? Ficou, rapaz, logo no início, na área noroeste do Estado do Espírito Santo. Fiz questão de trabalhar com o Paulo Foleto aqui na Serra, para poder tornar ele uma pessoa conhecida e carismática da forma que ele é, não seria muito difícil. Mas hoje eu consegui dar uma grande contribuição para a eleição de Foleto. Eu acho que você foi muito feliz na escolha do Foleto, eu estive já entrevistando ele na Assembleia. Ele é, para mim, um dos melhores que existe no Estado e hoje se consagrou federal, não é isso mesmo? Isso mesmo. Fez um belíssimo trabalho, com muita ética e responsabilidade. Foi secretário de Ciência e Tecnologia e hoje é o nosso deputado federal, que vai, com certeza, contribuir muito para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, especialmente da Serra. Hoje você conferiu três títulos a três cidadões? Três cidadões. Doutor Josafá, o delegado, que desenvolve um trabalho brilhante do nosso município. Ao Jair Ferre, que é proprietário do Lazer Baquintal, em parceria com a terceira idade. O Jair Ferre é uma pessoa que contribui muito para o desenvolvimento da terceira idade do município da Serra. E, por final, o Paulo Foleto, que é o nosso federal, que também é merecedor de um título de cidadão serrano. Está muito bom. É um prazer, o senhor do Gal, conversar contigo pela primeira vez. Eu quero que você deixe uma mensagem aqui para o nosso povo, para o 2011 que está vindo aí, né, boy? Com toda a sua simplicidade, com todo o seu carinho que você, eu vejo, está conquistando a cada ano. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, esse brilhante trabalho que vocês desenvolvem aqui. Queria deixar as portas da Câmara de Vereadores da Serra à disposição de vocês virem fazer um trabalho. E, cada vez mais, a gente tem a filosofia de vida o seguinte, quem não nasce para servir, não serve para viver. Eu sou um servidor do município da Serra e, no futuro, serei servidor do Estado do Espírito Santo. Parabéns, sucesso!